Bom dia, internautas do site Lapado e do site MT Notícias. Nós estamos aqui na Avenida Filito Miller, onde mais uma vez um acidente de trânsito que ocorre aqui na Avenida Filito Miller. Um caminhão que estava carregado com tijolos, ele acabou aqui perdendo o controle nessa parte da Avenida Filito Miller, mais ou menos uns 100 metros da rotatória e acabou ali batendo em um poste de iluminação pública e caiu numa ribanceira aqui. Graças a Deus, estivemos agora no local ali, apenas danos materiais, não houve ferimento grave com o condutor do veículo. Mais uma vez, nós queremos fazer um alerta para a população de Varja Grande, para as pessoas que utilizam aqui a Avenida Filito Miller. Gente, vamos tomar cuidado com o excesso de velocidade, pessoal. Vamos tomar cuidado com o excesso de velocidade. A guarda municipal já chegou no local para auxiliar o condutor do veículo e também ali a equipe da Energiza está ali também para fazer a manutenção do pochamento. O caminhão está caído na lateral da Avenida, né? E graças a Deus, graças a Deus que o poste ainda ali, ele bateu no poste, porque logo abaixo tem uma ribanceira ali de mais ou menos uns 2 metros ali para baixo e nada de grave aconteceu com esse motorista. Olha só, só para relatar aqui, eu vou puxar aqui. Nós estamos aqui na Avenida Filito Miller, ela fica bem próxima aqui ao lado do bairro Jardim Marajoara. Olha só, é uma avenida hoje que está bem arrumada, duplicada, entendeu? E iluminada, só que por parte dos condutores falta consciência. Nós já registramos ali também, lá naquele contorno, um acidente com óbito. Nós registramos, não tem nem 60 dias. E na quarta-feira também, outro acidente ali próximo ao Motel Mille. Ontem também, um outro acidente, bem no trevo ali do bairro São Mateus. Todos os dias está acontecendo acidente aqui na Avenida Filito Miller. Mas, ah, falta condutor, falta quebra-mola, falta isso. O que falta, na realidade, é a consciência dos condutores. O que falta, na realidade, é a consciência das pessoas que utilizam essa via. É uma via muito rápida aqui na Avenida Filito Miller. A via ficou duplicada, ficou excelente. Mas as pessoas, infelizmente, abusam da velocidade. As pessoas abusam. Não estou dizendo que este condutor, em específico, ele está abusando da velocidade. Mas ficou a via rápida. E todos os dias, nós estamos registrando acidentes aqui com vítimas. Até mesmo com vítimas fatais. A Guarda Municipal tem auxiliado aqui o trânsito. A Guarda Municipal fica em alguns pontos aqui da Avenida também, com radar móvel. Os condutores, quando vêm a Guarda, eles param. Eles não correm. Mas, quando não tem a Guarda, eles abusam realmente da velocidade. Tá, pessoal? Nós temos que fazer um trabalho, intensificar um trabalho melhor nesta Avenida. Vamos aí fazer uma proposta para a Prefeita Lucimar Campos, para que coloque radar fixo nessa Avenida. Essa Avenida ficou perigosa. A Avenida Filito Miller ficou perigosa, virou uma pista de corrida. Vocês podem perceber aqui, mesmo com o acidente ali, olha só a velocidade. Mesmo com o acidente ali, as pessoas ainda, olha, vêm em uma velocidade grande ainda. Começou a diminuir, virou o acidente. Olha só, mas, olha, se precisar frear, não freia, gente. Não consegue, entendeu? Olha só, as pessoas aqui, o limite de velocidade aqui na Avenida é de 60 km por hora. E nós vamos aí levar para o secretário Breno Gomes. Atenção, secretário Breno Gomes. Vamos levar aí, gente, ó. Vamos levar para o secretário, tá? A questão do radar fixo nessa localidade. E também temos que ter aqui, secretário, locais para as pessoas fazerem travessia, faixa. E o mais importante é que as pessoas respeitem, respeitem, ó, respeitem o trânsito, gente. Por favor, se não, daqui a pouco vamos estar aqui noticiando crianças mortas aqui. No Marajoara tem duas escolas que as crianças moram em Nova Fronteira, no bairro Paiaguás, e necessitam atravessar esta Avenida Filito Miller para ir para outro bairro. Nós estamos aqui, ó, bem próximo ao centro de Varja Grande. Não precisa ter pressa, gente. A pressa, gente, vai acabar com um grave acidente. Igual aconteceu aqui, graças a Deus, senhor ali, ó, o proprietário do caminhão, só foi apenas danos materiais, tá nervoso. A gente não quer atrapalhar ali o trabalho da guarda municipal e nem da equipe da Energiza. Conversamos com eles e só foi apenas danos materiais. Então, graças a Deus, é menos uma vítima fatal aqui na Avenida Filito Miller. Tá, pessoal? Então vamos aí colaborar com o trânsito. Por favor, gente, não vamos fazer da Avenida Filito Miller uma avenida da morte. Tá, pessoal? Estou dizendo isso aqui porque são vários acidentes. Todos os dias nós estamos aqui registrando acidentes. Acidentes com vítimas fatais, acidentes com vítimas aí que... Ó, já pensou perder um ente querido aqui na rodovia? Custa, custa as pessoas que trafegam aqui na Avenida Filito Miller andar apenas a 60 km por hora? Porque se você tiver um imprevisto e tiver na velocidade de 60 km por hora, não tem acidente grave. Ninguém vai morrer nessa avenida. Pra que ter pressa? Entendeu, pessoal? Fica aí registrado mais esse acidente. Eu quero pedir pra você, internauta do site Lapada, você que está aí, ó, é olhando essa live nossa, vendo essa live nossa, compartilha essa live nossa, tá? Marca os seus amigos, marca as suas amigas que utilizam a Avenida Filito Miller aqui em Varzagrande. Tá muito perigosa, tá? Precisamos urgentemente de sinaleiros fixos, também de radar fixo. As pessoas só vão sentir no bolso, aí para. Na hora que o motorista começar a sentir no bolso, aí ele para de correr. Aqui não é pista de corrida, tá, pessoal? Aqui não é pista de corrida. Muito bem lembrado, Alessi Ribeiro. A faixa não adianta, não. Nós temos que ter aqui, pessoal, temos que ter o sinaleiro fixo, temos que ter o radar fixo, porque as pessoas não têm consciência. As pessoas não têm consciência. A avenida está muito perigosa, tá? Por que está perigosa? Está duplicada, está uma avenida extensa, tá? E agora vai iniciar novamente a duplicação até a veterinária Martins. Vai ficar mais ainda perigosa. E nós pedimos para vocês, pessoal, é a consciência, tá, gente? Acesse, pessoal, www.lapadalapada.com.br. Você não conhece ainda, tá? E compartilha essa live, compartilha essa mensagem, compartilha aí para os seus amigos, para as suas amigas que utilizam a Avenida Filinto Miller, para que tenham consciência no trânsito. As pessoas não podem morrer aqui, banalmente, por causa de pressa. Aqui nós temos o Marajoara, Nova Fronteira, Itororó, Água Vermelha, Barre São Mateus, Jardim Eldorado, que depende dessa avenida aqui. As crianças que estudam nas escolas, agora estão de greve as escolas, eles atravessam aqui essa avenida. Vamos ter mais consciência, vamos ter mais respeito com os nossos amigos, vamos dar aí a preferência para o pedestre, vamos dar a preferência para o ciclista que está utilizando essa avenida. A avenida está muito boa. Ela está servindo à tarde para a pista de caminhada. À tarde, várias pessoas utilizam aqui a Avenida Filinto Miller para a pista de caminhada, para praticar esporte, praticar saúde. Por isso, vamos ter mais cuidado, vamos respeitar nossos irmãos que estão passando aqui por essa avenida. Tá, pessoal? Ó, um forte abraço, Deus que abençoe vocês. Vamos aí respeitar os nossos amigos, nossos irmãos que estão aí utilizando essa avenida Filinto Miller. Eu vou levar essa reivindicação para o secretário Breno e para a prefeita Lucimar Campos. Temos que tomar uma providência aqui nessa avenida, porque se deixar assim, as pessoas não respeitam, não adianta. As pessoas não respeitam. Quase que acontece uma tragédia ali, ó. O caminhão bateu no poste, o poste caiu, o caminhão virou para o outro lado da via, tá? Um forte abraço, gente. Deus que abençoe vocês. Continue acessando nosso site. Compartilhe essa live e marque os seus amigos, tá? Peça para os seus amigos curtirem o site de Lapada. Acessa o site de Lapada. www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece. É pra vocês. Até pronto.